Olha eu de novo no aeroporto aqui, gente! Oi pessoal, aqui é a Câmara Escrivano, tudo bem? Eu tô aqui no aeroporto de novo. Dessa vez eu vim buscar uma amiga que voltou do Brasil, deu... Ela conseguiu voltar. E eu não sei se eu vou conseguir mostrar às pessoas, eu acho que não, mas eu quero mostrar algumas coisas. A primeira delas é o voo de Milão cancelado, a gente já sabia. Aquele voo que tá tudo, porque é o lugar onde tá tudo bloqueado hoje, né? Então a Itália tá toda fechada. E eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu nunca vi tanta gente de máscara na minha vida. O aeroporto tá até bem movimentado por um sábado de manhã, agora são menos de oito horas da manhã. Mas muita gente de vários lugares vindo de máscara. E eu acho que esses voos aqui, eles vão cada vez rarear mais, né? Não dá pra mostrar aqui. Mas definitivamente não é mais o mesmo movimento. As pessoas ainda estão circulando assim de um jeito mais... De um jeito mais despreocupado, entre aspas. Mas tá todo mundo meio tenso realmente, por conta dessa história do coronavírus. Além das escolas que estão fechando a partir de segunda-feira, e aí ficam... Essa minha cara é sono, principalmente, porque essa hora da manhã ninguém precisa, né? Mas além das escolas que teriam as férias de 30 de março a 14 de abril, a gente tem também mais 15 dias de pausa aí das escolas. Então a partir de segunda-feira não tem escola até pelo menos 9, 10 de abril, onde vai ser revisto. Se continua desta forma ou se vai mais adiante. Para as pessoas que têm perguntado sobre nós aqui, de agora em diante, acho que a gente entra mais ou menos no ritmo da Itália. Os restaurantes já foram convidados a diminuir, ou já estão diminuindo, né? O contingente de trabalhadores, porque na verdade não tem mais tanto movimento assim. Algumas empresas já estão fechando. Amigos no Brasil, fechando no senso que botando o povo para ir para casa ou trabalhar de casa, né? Algumas empresas, como a de um amigo no Brasil, onde eu mesma trabalhei, decretou que a partir de segunda-feira todo mundo trabalha de casa. E eu não sei se aqui vai ser diferente, porque além da questão da contaminação com os transportes públicos, tem o fato de que o governo de Portugal estabeleceu que empresas que contribuam para a proliferação do vírus podem pagar uma multa de até 40 mil euros. Pessoas físicas, nesse caso, pessoas individuais que eles chamam, podem pagar até 10 mil euros de multa. Então, além da questão humanitária e sanitária, acho que ninguém vai querer arriscar também a multa. Fora disso, não sei quando eu volto aqui nesse aeroporto, né? Porque agora todo mundo fechando, Paris fechou, né? Todas as portas. Espanha também fechou, está fechando as escolas. Na verdade, até ontem a gente estava com 1.300 suspeitos, cento e poucos casos confirmados e mais 140 esperando resposta do teste. Um curado e, pelo que eu sei, até hoje, nenhum morto. E a Espanha já estava numa situação muito pior, como na França também. Na Itália, eles continuam não tendo muita melhora. De ontem para hoje morreram mais de 250 pessoas e é muito ruim falar disso. Mas é um momento realmente de prevenção, né? Bolsonaro está e não está com o coronavírus, porque disseram que ele está. O filho dele disse isso. Aí disseram que é fake news, mas aí a Fox, que foi acusada de lançar fake news, soltou o vídeo onde o Eduardo Bolsonaro falou aquilo, né? Sobre o exame do pai. E aí aquela confusão habitual da família Bolsonaro, que a gente já está acostumado ou não, né? E mais um monte de gente do governo brasileiro também com, enfim, com muito cuidado aí, porque tem gente já contaminada, hospitais mudando, etc. Estou mais fazendo esse registro para lembrar, né? Do dia em que acabar, a gente lembrar de como foi e poder comemorar, né? Esse tempo que a gente sabe que vai ser, não vai ser tão fácil, vai ser desafiador, mas que ele vai passar e vai ser muito bom. Tá bom? Bom final de semana para você. E até a próxima semana, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Bye, bye.